Alô, Fernando Belchão mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Antônio Gil Cardoso, que perguntou como regular esquadrejadeiras. Bem, antes de entrar detalhadamente no assunto, alguns comentários importantes. Primeiro, nós vamos falar, Antônio, sobre as características que você deve verificar e sobre os sistemas de regulagem que você deve procurar na sua máquina para fazer esses acertos. Por quê? Porque cada máquina vai ter sistemas particulares e nós não vamos conseguir cobrir num vídeo todos os sistemas de todas as máquinas. Então nós vamos falar sobre a característica que você vai procurar e sobre o sistema que você vai atuar, sobre que sistema você vai atuar para providenciar a regulagem. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, nós procuramos fornecer aqui meios ou processos de verificação e ajuste com as ferramentas as mais simples, as mais acessíveis possíveis. E a qualidade da regulagem que você vai fazer é proporcional à qualidade da ferramenta que você está usando para fazer as medições. Então não dá para fazer uma boa regulagem com equipamentos de medição ruins. Mas nós não estamos falando também aqui de mesa tridimensional, de apalpador, de relógio comparador, nada disso. Se você tiver equipamentos como esse, equipamentos de medição 3D, melhor ainda. Aí é o luxo do luxo. Mas a gente procurou fazer aqui as coisas da maneira mais simples possível. Esse é o segundo comentário. Terceiro comentário importante. Eu sei que tem coisa aqui que vai parecer paranoia, mas como a gente trabalha para atingir o inatingível, que é a perfeição, mesmo sabendo que é inatingível, nós aqui trabalhamos o tempo inteiro para chegar nela. Então nós vamos falar do melhor que a gente busca. E aí vai de cada um querer ir atrás desse melhor ou não. Uma coisa importante a ser lembrada sobre a esquadrejadeira é que ela é uma máquina destinada basicamente a fazer dois tipos de usinagens, embora você possa fazer um monte. Mas principalmente uma esquadrejadeira se presta a fazer galgas, ou seja, cortes com largura constante, nos quais a gente usa a guia paralela e cortes transversais a 90 graus. De novo, pode-se fazer vários cortes diferentes disso, mas o que a gente precisa fundamentalmente em uma esquadrejadeira é que a guia paralela esteja paralela ao disco e a guia transversal, junto com o movimento do carro, produzam cortes a 90 graus, cortes transversais no esquadro. Essa é a função básica de uma esquadrejadeira. O resto decorre daí. Então, agora vamos falar dos itens que a gente vai verificar. Primeiro, como é que está o nivelamento da máquina. Então, para isso, você vai precisar do quê? Você vai precisar de um celular, certo? E você vai baixar um aplicativo bolha, um aplicativo de nível. Vamos ver um aqui, que eu já baixei. Tem esse cara aqui, do qual eu gostei muito, não conheço, é de graça, não ganho nada, é um tal de nível de bolha Galaxy. Gostei muito desse aplicativo. Já conhecia outros. Vamos ativar o cara aqui. Então, vou pedir para a nossa câmera mandar um zoom, certo? Está aqui o cara. Vejam aí, então, esse programa que mostra como é que está o alinhamento da minha mesa. E vejam... A medida em que eu mudo a posição do celular, o programa me mostra as alterações nos planos X e Y. Perfeito? Uma vez que você tenha detetado problema no nivelamento da sua máquina, o que que você vai fazer? Você vai olhar se existem sistemas de nivelamento, se tem parafusos, coisas do gênero ligado na estrutura, para você nivelar a sua máquina. Se não tiver parafuso para fazer isso, você vai colocar calço, vai colocar cunha, até que a máquina esteja nivelada nos dois eixos, no X e no Y. Ela esteja niveladinha, tá? Isso é importante para garantir estabilidade na execução das operações. Não é algo indispensável, mas é algo muito importante. Então, primeira característica, nivelamento. A segunda característica que você precisa verificar é o paralelismo entre o disco e a estrutura da máquina. Para isso, você vai fazer duas coisas. Primeiro, com o esquadro, você vai verificar o estado desta face em relação à mesa. Então, a nossa cameraman vai dar um zoom aí. Vejam bem. O mesmo esquadro que eu verifiquei aqui, eu verifiquei também deste lado. Perfeito? Então, a máquina tem essa face no esquadro com a mesa e aí você vai verificar o paralelismo como? Você vai pegar um paquímetro, se você não tiver um paquímetro, um jogo de lâminas, um calcinho, o que você tiver de melhor para fazer a medida desta distância aqui, a distância entre o disco e a face da estrutura da máquina. Você vai medir esta distância aqui e vai fazer a mesma coisa deste outro lado. E você deve obter a mesma medida. Perfeito? Se não tiver com a mesma medida, significa o quê? Significa que esse... Ah, coisa importante, né? O disco que você vai usar como referência não pode estar empenado. Senão, ele não é uma referência válida. Então, se o disco estiver bem, né? E se você encontrar um ângulo diferente aqui, você tem que verificar se a sua máquina tem um sistema que permita o ajuste do mancal. Tá? Se não tiver um sistema que permita o ajuste do mancal, você vai ter que abrir o mancal e colocar calços de tal forma a ajustar a posição do mancal neste plano aqui, garantindo o paralelismo. Então, essa é a segunda característica a ser verificada. Terceira característica a ser verificada. O ângulo entre o disco e as mesas. Muito bem. Eu falo do ângulo e não do esquadro porque existem máquinas que têm ajuste do ângulo. Então, vamos dividir em duas situações. Se você tem uma máquina que não tem ajuste de ângulo, ou seja, esse disco tem posição fixa, o que você vai fazer? Você vai pegar um esquadro, esquadro esse que você verificou que está no esquadro antes, certo? Não vale um esquadro torto. E você vai colocar o esquadro na mesa da máquina e, olhem lá, vou pedir para a nossa câmera uma dar um zoom. Você faz o esquadro chegar até o disco, certo? E com o esquadro bem assentado, verifica se há passagem de luz. Muito bem. Se você encontrar passagem de luz nessa medição, significa que a tua máquina, que tem disco fixo, não tem regulagem de posição de disco, regulagem de ângulo, ela está com um ângulo diferente de 90 graus. Se ela está com um ângulo diferente de 90 graus, ela não vai fazer cortes na espessura das chapas ou das peças que estejam no esquadro. Então, de novo, você tem que recorrer ao mecanismo de ajuste de ângulo do disco e acertar essa regulagem. Se a tua máquina tem regulagem de posição do disco, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele mesmo programa que a gente mostrou lá de regulagem do ângulo, verificação do alinhamento, do nivelamento da mesa, você vai subir ao disco ao máximo, prender aqui, acertar o ângulo de acordo com a regulagem que tem na máquina. Então, por exemplo, se a máquina tem lá uma escala 45 graus, 30 graus, o que for, você vai colocar o disco na posição e ver a leitura do teu aparelho que você considera como referência. E aí, existem máquinas que trazem ajuste na posição da escala para você poder regular isso de tal forma que a leitura da escala da tua máquina coincida com a leitura do equipamento de medição que você tem, um inclinômetro, qualquer aparelho que te dê o ângulo real de inclinação do disco. Se você não tiver um dispositivo eletrônico, tiver um daqueles esquadros com ângulo a 45 graus, use esse esquadro com ângulo a 45 graus para aferir o disco contra a escala, ou melhor, a escala contra a posição real do disco. Perfeito? Então, essa é a terceira característica. Qual é a veracidade, a realidade da inclinação do disco em relação à mesa, à estrutura da máquina? Quarto atributo, regulagem da guia paralela. Ao contrário dos outros atributos que você regula, e de tempo em tempo você precisa verificar só se acontecer alguma coisa estranha na máquina, a regulagem da guia paralela, a minha recomendação é que você faça a cada vez que você vá fazer um corte de precisão, uma galga, uma usinagem para deixar a peça em uma determinada largura. Por quê? Porque a posição da guia paralela é função do eixo no qual ela é presa. Como essa posição, essa situação do eixo pode mudar ao longo do comprimento dele, a gente recomenda verificar sempre que for fazer um corte de precisão. Então, o que nós fazemos aqui para garantir um corte com a precisão necessária para sair um bom produto? A gente pega um gabarito, como essa régua de vidraceiro, certo? A gente sabe que é plano aqui, a gente prende no disco da serra que a gente já verificou paralelo à estrutura da mesa e a gente mede a distância aqui e mede a distância aqui. E o que nós fazemos? Nós colocamos um pelinho de pulga a mais, coisa de um décimo, dois décimos, quase nada, abrindo aqui um pouquinho. Para quê? Para nos certificarmos de que a régua não está fechando em cima do disco e aí provocando uma sobreusinagem indesejada aqui na saída, certo? Porque senão você começa o corte aqui com uma medida e termina com a medida menor se a guia paralela estiver empurrando a peça para lá contra o disco. Então, de novo, coloca o gabarito, mede aqui e lá coloca um pelinho de pulga a mais, um décimo, dois décimos, uma coisinha a mais, só para deixar a peça passar livre sem o risco da peça pegar aqui na saída do disco e ficar com uma largura menor do que aquela que você deseja. Quinta característica, paralelismo de deslocamento. do carro em relação à mesa fixa da máquina. O que acontece? Se a gente vai fazer um corte usando a mesa, um corte transversal, é indispensável que a mesa esteja se deslocando paralelamente ao plano do disco. Senão o corte começa com a medida e termina com outra completamente diferente e não vai ficar no esquadro, mesmo que a guia transversal esteja no esquadro com a mesa. Então, a gente tem que verificar se esta peça aqui está se deslocando paralelamente, se o carro está se deslocando paralelamente em relação à mesa, à estrutura da máquina. Como é que a gente faz isso? Simples. Nós podemos pegar duas medidas. A medida desta posição aqui e a medida desta posição aqui. E essa medida deve ser a mesma. Se o deslocamento estiver acontecendo de tal forma que está fora, que está fora, essas medidas não vão bater. Essas medidas vão dar diferentes. Então, o que você faz? Você mede a distância entre a estrutura da máquina e o carro aqui e você faz a mesma medida trazendo o carro para cá. Se este deslocamento não estiver sendo paralelo, esta medida vai mudar daqui para lá. E aí, onde é que você tem que mexer? Você vai ter que mexer nas agulhas. Provavelmente você está com problema de posição de agulha em relação à estrutura. E aí, você vai usar este sofisticado gabarito. Vou mostrar aqui. Olhem, extremamente sofisticado, desenhado por uma equipe da NASA, junto com o pessoal do Programa Espacial Russo. Certo? E o que você vai fazer? O que é este gabarito? Eu usinei aqui usando uma broca mercúrio, tá? Broca mercúrio ou broca fósse, ou então a serra-copo, com o diâmetro aproximadamente igual, um pouquinho maior ou igual a este aqui, né? E fiz um corte no diâmetro aqui e fiz uma marcação para ver a distância, colocando o gabarito aqui no esquadro entre o meu gabarito e a quina aqui da estrutura. Vejam aqui. Então, isso aqui está no esquadro, certo? Coloquei o esquadro aqui, alinhei, certo? E aí, via medição. E eu faço a mesma coisa... Nessa outra posição aqui, ó. Então, o gabarito no esquadro. E aí, eu verifico se está batendo. Isso é uma garantia, pelo menos parcial, de que a minha agulha está paralela à estrutura da mesa. Perfeito? E se não estiver paralelo? Eu vou mexer nessas fixações aqui e nos pés que sustentam as agulhas. Lembrando que esses pés, eles garantem também o nivelamento da mesa. Então, muito cuidado, porque você vai ter que obter o quê? Você vai ter que obter paralelismo dessa agulha em relação a essa estrutura, paralelismo daquela agulha em relação a esta agulha. E, ao mesmo tempo, que ambas estejam no mesmo nível, para garantir que o carro também esteja no mesmo nível. Embora existam mecanismos de ajuste também do carro em relação às agulhas. Para fazer o batimento das agulhas, da distância entre as agulhas, outro mecanismo ultra sofisticado, desenvolvido pela equipe de foguetes da República Democrática Alemã, em que você vai colocando esse sofisticado gabarito ao longo das agulhas para garantir a distância. Vejam quão sofisticado. Então, você vai usar esse sofisticadíssimo gabarito, junto com o esquadro, e aí, ajustar a posição das agulhas. Você vai mexer nos pés que sustentam as agulhas, mexendo-os para a direita e para a esquerda, para você conseguir manutenção da distância e manutenção da distância desta agulha em relação à estrutura da mesa. Sexta característica, perpendicularidade no corte transversal. O que você vai precisar para verificar essa característica? Você vai precisar de uma chapa de MDF, com mais de 50 centímetros de largura, e com largura constante. Então, você vai medir a largura numa ponta, no meio, na outra ponta. Ela tem que estar com a mesma largura. Isso é fundamental para a gente poder executar esse teste. Como é que o teste vai ser executado? Nós vamos fazer um primeiro corte, certo? Se esse primeiro corte, se a máquina estiver no esquadro, você faz esse primeiro corte, essa lateral aqui vai estar a 90 graus com aqui. Vamos pegar a peça, flipar a peça assim, e vamos tornar a cortar, só que agora a gente vai cortar uma faixinha. A gente vai pegar essa faixinha, quebrar a faixinha, e virar. O que é a largura? Vai virar a espessura, e a gente vai ver se não sai nada de diferença de uma para a outra. Se não sair, é porque a máquina está absolutamente no esquadro. Se der diferença, ela vai duplicar a diferença e vai mostrar para a gente. Vou executar o processo, vamos fazer isso passo a passo, tudo junto, para entender como funciona. Então, primeiro, vou limpar aqui. 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 Acabei a limpeza, eu vou fazer o segundo corte. Flipo a peça. O que é a largura de corte, nós vamos transformar em espessura. Como? Quebrando assim, e botando uma do lado da outra. Olhem lá. Não tem diferença nenhuma das larguras. Daqui para lá, de lá para cá, a unha não enrospa. Ou seja, a máquina está absolutamente no esquadro. Essa aqui. Se acontecer de você fazer isso e não der aqui a mesma largura, o que você vai ter que verificar? Você vai ter que verificar, depois de todas aquelas cinco verificações anteriores, se essa guia está no esquadro ou não. Se deu diferença, ela não está. Como é que você regula isso? Depende de máquina para máquina. No nosso caso aqui, nós temos esses dois eixos aqui, que tem posição regulável. Tem um manípulo aqui embaixo e a máquina permite que eu ande com esse eixo para lá e para cá e, consequentemente, afaste e aproxime a guia transversal do carro da mesa. Certo? Se na tua máquina não tiver isso, você vai ter que colocar algum tipo de calço aqui na fixação da guia transversal para obter o esquadro. Certo? E aí você vai testando até que as madeirinhas que tiveram a largura transformada em espessura, sim, estejam batendo absolutamente. Pessoal, esse processo de regulagem de uma máquina leva tempo, tá? Isso pode consumir um dia, dois dias de trabalho. Você pode pensar, pô, dois dias de trabalho, só que o que a qualidade do teu produto vai subir é uma barbaridade. Imagina peças com a largura constante, peças no esquadro, você vai montar um armário, o armário vai fechar bonitinho, as folgas vão ficar por igual, não vai ficar uma porta batendo na outra, porta torta, isso tudo vai acabar. A caixa toda no esquadro, imagina que beleza, tá? Então, é um trabalho que com certeza compensa. Perfeito? Então, trabalho que dá resultado. Perfeito? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando deu o que é uma cenaria fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde arrobaool.com.br E como eu sempre digo, vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho